O que o cinema representa pra você? Pra gente, é um mundo novo onde podemos ir sempre que quisermos nos aventurar, rir, nos assustar, nos maravilhar com a magia dos efeitos especiais ou nos surpreender com o roteiro criativo. E nós só fazemos esse programa porque somos apaixonados por cinema. Bem-vindos a Pipoca Com Pequim! E hoje vocês vão saber de tudo o que rolou no 18º Goiânia Mostra Cortas, um dos festivais mais importantes do cinema de curta-metragem do país. E nossa repórter Débora de Souza bateu um papo com o diretor Cacá Diegues no lançamento do seu novo filme, O Grande Circo Místico. E ainda tem uma entrevista com o historiador Túlio Queiroz sobre a história do cinema em Goiás e o curta da semana, que é a nossa surpresa final. Divirtam-se! Yeah! Bem-vindos à 18ª edição da Goiânia Mostra Curtas, um dos mais importantes festivais de cinema do estado. A 18ª Goiânia Mostra Curtas acontece entre os dias 2 e 7 de outubro no Teatro Goiânia e é composta por cinco mostras competitivas. Curta Mostra Brasil, Curta Mostra Goiás, Curta Mostra Animação, Curta Mostra Cinema nos Bairros e a 17ª Mostrinha. Este ano, o balanço de inscrições totalizou 999 filmes, com produções de 25 estados brasileiros e o Distrito Federal. E o Pipoca com o Piqui veio conferir o que vai rolar nesses seis dias de muitos filmes, oficinas e debates. Vem com a gente! Goiânia Mostra Curtas é de hoje um dos principais festivais de curtas do Brasil. Tem uma importância muito grande na questão de exibição e de debate também. E de ter esses espaços também de conversa com o público. e tal, né, então é muito bom, assim, é mais uma janela, assim, que tem pros curtas-metragistas, né, e num todo, assim, tanto a Mostra Competitiva também, que tem a Mostra Regional, né, também, que eu acho muito importante também, que acaba promovendo a estreia de outros curtas que talvez não teriam espaço em outros festivais e tal, né, então eu acho que é muito importante, assim. O Goiânia Mostra Curtas, sim, foi o primeiro festival em Goiânia, e ele é genuinamente de curta-metragem, que hoje é um dos mais precisos do Brasil, e ele tem uma preocupação não só com a difusão, mas também com a formação, capacitação, intercâmbio entre realizadores do Brasil inteiro. Ele causou não só um impacto na formação, mas também de mercado, profissionalização, qualificação, então ele tem um papel fundamental, ele ainda continua, o Goiânia Mostra Curtas sempre traz temas atuais, e esse ano especial vai ser a Mostra Temática, que é da mulher, a gênero e invenção. E o Goiânia Mostra Curtas trouxe também as mulheres como homenageadas, como Silvia Cruz, a Maeve Jenkins, a Juliana Vicente e a Asmin Tainá. É muito importante também para o Goiânia Mostra Curtas esse espaço que ele cria, de network, de oficinas, debates, seminários, lançamento literário. A gente está com a feira audiovisual, ela foi criada para aquecer o mercado, e mostrar que o curta-metragem tem uma força muito grande, não só no Brasil, mas como no exterior. Aqui! E chegamos na parte do programa mais polêmica, nossas dicas da semana. Muita gente nos pergunta de quais as fontes ou critérios usamos para escolher os filmes e séries. Bem, gente, o Pipoca Compequi é composto por uma galera de variados gostos e estilos, então tentamos diversificar, trazendo para vocês o que mais curtimos nas plataformas de filmes, cinemas, internet e TV. Então vamos para a primeira dica de hoje. Durante a ditadura militar no Brasil, um produtor de polêmicas chanchadas tenta um sucesso na indústria, mas sempre esbarra nos carimbos da censura. Do outro lado, um censor infeliz se apaixona por uma atriz da chanchada e volta atrás ao censurar seu filme. Coincidentemente, o mesmo filme do produtor ambicioso. Até que eles resolvem trabalhar juntos, atriz, censor e produtor. Uma trama criativa, nostálgica e sexy. Magnífica 70 é uma série brasileira que a HBO apostou para buscar se consolidar no mercado de séries nacionais. Sucesso de crítica. Um amontoado vulgar de cenas de violência. Sexo. Lesbenismo. Sadismo. Sem contar, nas críticas só do Viasal Regina. Eu acho que esse filme não deveria existir. Um policial encontrou um homem ferido e o leva ao hospital que está prestes a ser fechado. Misteriosos seres encapuzados, ocorrências estranhas e violentas e um terrível segredo no local. The Void é um longa metragem que foi feito com grana de vaquinha na internet, que combinando influências do cinema oitentista de John Carpenter e os conceitos monstruosos de J.T.P. Lovecraft, consegue-se apresentar um ótimo filme que resgata os efeitos práticos para criar monstros-gosmentos, tentáculos e vísceras. Uma bela obra-prima para os fãs do horror. Quem são eles? Há algo que chamam eles todos aqui. Eu já vi esse lugar antes. Você vai se tornar algo maravilhoso. Eles fizeram mortos e sacrifícios. Eles fizeram pessoas mudanças. Nada mais mudou. Isso não é real. Isso não é real. Isso não é real. Isso não é o fim. Considerado um dos fundadores do Cinema Novo, dono de bagagem com mais de 30 filmes e em 50 anos de carreira cinematográfica, Cacá Diegues vem lançar em Goiânia o Grande Circo Místico, seu mais recente trabalho, exibido em Cannes e o representante brasileiro na disputa por uma indicação ao Oscar de Melhor Filme Estrangeiro em 2019. A cada geração. Uma mágica. Seu pai quer netos, menina. Ele quer um herdeiro para cuidar do circo quando ele não puder mais. É menina. Nasceu! Nasceu! 100 anos. Duas guerras mundiais. Cinco copas para o Brasil. Dois cometas Halley. Um século inteiro. A serviço do respeitável público. O Pipoca com Piqui veio conferir essa exibição, que ocorre gratuitamente no Cinema Lumière, e que conta com a presença do diretor, que já teve outros seis filmes a tentar indicação para concorrir da categoria. O Grande Circo Místico foi um dos 22 concorrentes brasileiros na disputa e hoje vamos conferir sua estreia no Circuito Comercial. Vamos lá? Muito prazer, Cacá. É uma honra te conhecer. Eu queria parabenizar por mais um filme, principalmente porque é o sétimo filme seu que está concorrendo uma vaga ao Oscar, né? Eu queria saber qual a sensação dessa vez. É complicado falar sobre isso, porque para mim é uma honra, é um prazer muito grande representar o Brasil no Oscar, né? Sobretudo que nós estamos num momento do cinema brasileiro que eu considero um momento muito alto, de grande qualidade, quantidade de filmes, qualidade. Eu acho que tem novas gerações fazendo filmes muito interessantes, super novos, super diferentes. Então é uma honra representar o Brasil nessas circunstâncias. Agora a gente não pode transformar o Oscar no juiz supremo do cinema, de qualquer filme, sobretudo cinema brasileiro, né? Não é o nosso juiz supremo. Então eu vou para Los Angeles agora, no final de novembro, vou mostrar o filme lá para os eleitores, ver como é que corre as coisas. Mas também eu estou assim, louco para a galera. Eu acho bacana, porque você promove não só o filme, como o cinema brasileiro também, né? Durante um ano, até o próximo Oscar, que só vai se falar de cinema brasileiro. Mas se não ganhar também, não é grave, não. E eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre o filme Tem Como, sem dar spoiler, né? É, sem dar spoiler. Olha, o filme é um filme muito pessoal meu. Eu acho que é o meu melhor filme, é o filme em que todas as minhas ideias sobre cinema estão lá. Há uma concentração de ideias que estão em outros filmes meus e que estão nesse filme também, de uma maneira muito clara e muito, eu acho, mais bem organizada. É baseado num poema do Jorge Lima, que é um poeta que eu adoro, que eu acho que é um dos maiores poetas da língua portuguesa. E conta a história de uma família circense durante um século. São cinco gerações dessa família circense, começando em 1910 até o início do século XXI. É isso, muito obrigada, viu? Obrigada, viu? Conta com a primeira investida para a realização de um filme de ficção goiana foi feita por uma mulher em 1966. Cici Pieiro iniciou as gravações de O Hermitão de Mucém, mas a produção foi interrompida por falta de grana. Essas e outras histórias você descobre agora. Este é o Rio Araguaia. Em toda a sua extensão de quase 2 mil quilômetros, serve de linha de visão entre os estados de Goiás e Mato Grosso. A densidade demográfica da região é de menos de um habitante por quilômetro quadrado. A população ribeirinha vive da caça e da pesca. O Rio é uma estrada. A pesquisa, ela tem um recorte, né? Que vai dos anos 60 aos anos 70, o título é o cinema em Goiás, quando tudo começou, em 1960 e 1970. E aí ela começa nos anos 60 porque foi o primeiro registro que eu encontrei de primeira produção no estado. Então começa com a Cici Pinheiro, ela produz, então, começa a produzir um bom metrágico, sempre tão tipo quem, porém não consegue finalizar. Passa por João Benio, que é o homem contemporâneo a ela e quando eles contracenaram, junto com o teatro. E tem a figura do Jocela Mercur, que é o que é Jesus. O João Benio, eu percebi que ele era uma figura muito importante para esse começo do cinema em Goiás. E como eu tento mostrar também na minha pesquisa, não só em Goiás, né? O cinema nacional. Então nas praças de esporte, nessas praças, nesses campinhos de futebol de salão ou de basquetebol que todos os bairros hoje têm, nós levaríamos ali a orquestra para tocar e que o povo dançasse ao vivo. Mas antes, nós então levaríamos ao povo cinco minutos de teatro, cinco minutos de balé. A Ceci Pinheiro, ela, como eu já havia dito, ela não chegou a finalizar o filme, né? Ela que chegou no Pão de Miquem, que é baseado no encontro do Bernardo Marais. O escritor inteiro, né? E aí, ela não conseguiu finalizar. Só que antes disso, ela já tinha uma carreira artística bem contundente no teatro, tanto em Goiás quanto em São Paulo, que é tão importante até para o teatro nacional. Foi a... Ela produziu em 62 a primeira novela, a primeira rádio novela, né? Primeira rádio novela da região, da cidade aqui de Goiás, que foi a Família Brod. No tempo, no Brasil, começaram a surgir movimentos relacionados também ao cinema com o cinema novo, né? Um pouco depois do cinema original. E aí, chega o João Peno, que faz esse primeiro filme, que foi o Diabora no Sangue, que teve uma repercussão internacional. Eu não sei se o Thierry, ele filma esse filme, então, Diabora no Sangue, que foi um argumento do Beni, e o roteiro do Hugo Brods, que é de Perinópolis, dos Andrins, que é um teatólogo conhecido no estado de Goiás. E aí, esse filme especificamente, ele trata... Ele é até polêmico, que é interessante falar. É um filme que trata sobre um casal de irmãos, eles moram na beira do Rio Araguaia, meio que populações... Ah, seu Júlio! Tem irmã bonita e não diz nada pra gente, hein? Mora sozinho com ela? Isso é muito perigoso, hein? Cuidado com a raia, dona. Tem a raia aqui? Costuma ter. Luísa, cuidado com a raia! Tem a raia aqui? E muita! Ai, socorro! Ai, socorro! Ai! Cocorro! Ai! Quando entrar na água, é bom andar arrastando o pé na areia assim, ó. Que espanta elas! Eu não ento nunca mais! O que eu vejo na iniciativa do João Beni foi uma iniciativa muito corajosa mesmo, né? A partir de um banco. Ele financiou o filme, o Banco do Oeste, que não existe mais. Então ele procurou uma instituição privada, anunciou um filme de longa-metragem. Esse filme dele teve uma boa saída comercial, ele tem isso no interesse que veio do Black Leão. Ou seja, sem incentivo, seja de qualquer parte do Estado, se está no A, ou na época do Rio Grande do Federal. Só que o filme seguinte, que foi em 69, foi O Tempo de Violência, que ele filmou no Rio de Janeiro. E aí depois vem o Ciméon Bohêmico, 1970, aí a primeira direção dele. É um filme de comédia, que é filmado em Pignópolis, e é sobre um cara que mora em uma cidade no interior, o Ciméon. E ele é boêmico, é um cara que não teria certos pudores. E aí no último filme dele, que foi com esses 33, foi O Azarento, Um Homem de Sorte. Circulou até no YouTube, um tempo atrás, com as imagens do centro de Goiânia, nos anos 70, um sinaleiro quebrado, e um congestionamento gigante. E aí ele sai da cidade, da região dele, no Paulo e Paulo, porque onde ele passava, ele causava algum tumulto, porque ele provocava um azar nas pessoas. Ele vem para a cidade grande, uma onda de azar começa a acontecer, a cidade toda para, no caso, Goiânia. O Azarento Os filmes do Beni, eles têm uma proximidade maior com o cinema da escola Galera Cruz, vamos dizer assim. São filmes com roteiros mais certinhos, mais fechados, com uma decupagem mais bonitinha, tudo certinho, mais engraçadinho e tal. Dinheiro! 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 São filmes comerciais, para a sua época. O filme do José Rodrigo de Desafraude, ele se aproxima mais, do que o Legenda de Amorgania, a dissertação é o seguinte, do ponto de vista do tema, ele parece mais um cinema novo, daquela coisa, daquele filme mais teleológico, com uma defesa de certos pontos muito bem definidos. Mas aí, nesse primeiro momento que eu trato desse cinema de ficção, a gente tem essa diferença entre João Beni, que eu vou colocar como uma escola mais veracruz, e já o filme do José Lama, meio que uma mistura, de transição entre o cinema novo e o cinema mais novo. Tanto a Cici quanto o João Beni, tiveram uma série de barreiras na época, em suas respectivas épocas, que tiveram que ser superadas para acontecer esse marco no nosso cinema. Hoje a gente vê que o cinema em Goiás cresceu bastante, inclusive a Universidade de vocês é uma das responsáveis por esse crescimento, tanto do ponto de vista da qualidade técnica, quanto da quantidade também de filmes. O cinema em Goiás hoje, ele tem uma força, ele tem uma força muito importante e promissora, e isso é muito bom, mas está muito ligado ao mesmo tempo a não só, lógico, aos esforços de diversas pessoas que estão ligadas ao cinema há muito tempo, como o próprio pessoal de cinema com a quantidade de mortes, como também a políticas públicas que foram feitas em função dessas lutas, dessas pessoas. Essas pessoas, que vamos dizer que são uma velha guarda do nosso cinema, elas são responsáveis diretas por essa estrutura que a gente tem hoje. A igreja está interditada. Pronto. Não está mais. Não celebra este casamento. Pois na falta de vigário, eu celebro. É uma emergência. Espere. O vigário sou eu. E se alguém tem que fazê-lo, eu o farei. É assim que se fala, padre. Não, 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 não Uma mulher nunca seria uma coisa possível de guardar. Me parece bom ajudar a memória. Talvez, talvez se eu encontrasse uma mulher, se eu me apaixonasse por uma mulher, talvez eu pudesse ser classificado como recuperado. Muito tarde para isso. Talvez, talvez eu devesse ter guardado coisas melhores do que aquelas que guardei. A primeira palavra, o amarelo dos girassóis. As espirais que me apareceram em sonho. O frio de todas as noites. A boca, assustada de silêncio. Eu tenho pensado no fim. Estou vivo e de repente não estou. Eu tenho nojo de mim. Eu tenho nojo do meu rosto cinza, enrugado, da bolsa de carne debaixo dos meus olhos. Eu tenho nojo. Eu tenho vós. Eu tenho nojo. Eu tenho nojo. Guardei tudo o que consegui. Basta abrir uma das gavetas e o dia 13 de fevereiro de 1975 aparece. Não me importava que Marta não soubesse que há alguns metros à esquerda... ...estavam as estantes com quase todos os gênios da humanidade. Não me importava que ela não soubesse dos livros. Não me importava que ela nunca tivesse aberto uma página do Joyce. Porque naquele instante, Marta estava abrindo ligeiramente os lábios... ...e depois sorrindo. Doce sorriso de Marta. Bonita a cor do seu batom. Jorge? Me explica... O que é esse tanto de coisa? Pra que é tudo isso? O que tem nessas caixas? Todo tipo de coisa. Coisas minhas. Vou juntando. O rato! É só um camundongo. Você tem um camundongo na sua casa! É o Tomás, Marta. Meu camundongo. Ai, que nojo, que nojo, que nojo, que nojo. Marta, é o Tomás. Tomás? Eu não quero saber de Tomás nenhum. Nossa, você tem um camundongo dentro do teu apartamento. Que nojo. Marta, os camundongos são menores que os ratos. Eu não quero saber o tamanho que é um camundongo, o tamanho que é um rato. Eu tô morrendo de nojo. Marta, calma. Não, isso eu não vou ter. Isso é muito careta, né cara? Nunca mudou dentro de um apartamento. Eu vou embora. Marta? Que? Se eu pudesse recomeçar, eu não teria juntado tanta coisa. Se eu pudesse, uma mulher nunca seria uma coisa possível de guardar. Não, não não. D responder melhor que Jonas não era antes. Você pelo menos com João, então eu queria sair umall Ltdiogy. Falando ali ele. E agora eu vou pagar também pra cá. Olha só, é uma mulher que eu tô elas tanto. Onde cuirão que eu장이 hid lá dentro. Então, a gente chorar, peque Teams de animal. No sonho, a mulher se aproximou Levantou a saia e apontou umas bananeiras Ela sorriu e mostrou uma boca cheia de dentes Depois começou a falar Contou umas histórias interessantes Diz-se que um homem apostou com um amigo Passar a noite no porão de uma casa abandonada No dia seguinte, ele não quis sair Nem nunca mais passou anos sem sair daquele porão Dizem que de noite o homem conversava com uma minhoca E dizia pra ela Eu nunca Eu nunca Vou te comer A mulher está na minha casa A menos de dois metros de onde estou está a mulher Viva Nós dois vivos Bonita cor do seu batom Me olha agora Olha meu rosto amarelo Manchado Destruído Olha pra mim Olha pra mim E descobre meu intenso delírio Minha loucura Minha convulsão Uma mulher nunca seria uma coisa possível de guardar Hoje sonhei que me pegaram na rua E me colocaram amarrado dentro de um caminhão Eu escutava a voz do motorista Dizendo Ele é inútil Eu pensava Descobriram o vazio que há dentro de mim Depois Eu fui jogado No fundo de um rio Uma mulher se aproximou e disse O rio que está dentro da gente É o mesmo rio Que segue Aqui fora Ela me entregou Uma pedra escura Muito bonita De repente eu não apareci em casa Abrindo a gaveta e Acomodando a pedra Junto com todas as outras coisas Aí Escutei a voz da mulher me censurando Guarde dentro de você Somente dentro de você Acabem Acomodando a pedra Ou seja Acomodando a pedra O quebrou Acomodando a pedra Que se aproximou Para a pedra Ou seja Acomodando a pedra Mas Ou seja Acomodando a pedra Assim Amém. 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 Chegamos ao final de mais um Pipoca com Pequi e aguardamos vocês em nossas redes sociais, blog e no Youtube. Nossa produção de conteúdo não para e semanalmente publicamos críticas sobre filmes e séries nacionais e internacionais, resenhas críticas para festivais e mostras de cinema, além de divulgarmos as principais estréias e novidades da Sétima Arte. Vejo vocês no próximo programa. E aí, o cinema é o identista de John Carter. Errei caralho! Grita, amo a miséria! O que eu vi daqui, eu esqueci! Uma bela obra-prima para os fãs do horror. Olhe! Aleluia! Não, mas vamos. Vamos que vamos. Não vai acontecer nada nenhuma. Os caras na edição vão ter que virar. Anders, vamos lá...